Olha, gente, que benção de Deus essa chuvinha, chuvinha abençoada, que essa chuva leve embora todo o problema, toda a situação que estamos vivendo, né, gente? É o que a gente mais anseia no momento atual, de todos os problemas, todas as dificuldades, todas as necessidades, que seja tudo, tudo lavado, que tudo vá embora. Ah, eu gosto muito, gente, gosto muito de ver a chuva cair, a benção de Deus. E aqui tá as meninas, ó. Elas não pegam, não pegam chuva, porque ficam aqui dentro da minha varanda, mas eu recolho a água da chuva e molho elas. Aqui só bate chuva mesmo, quando é aquela chuva bem pesada, aquela chuva de vento, aí que bate uma chuvinha nelas, mas eu gosto, porque elas ficam bonitas. Olha o barulhinho da chuva, gente. Que delícia! E tá um friozinho gostoso. E eu não resisto, quando tá chovendo, eu corro logo pra gravar. Fiquem com Deus, amados. Um beijo no coração de vocês. Chuva de bênçãos sobre a vida de vocês. Desejo tudo de melhor. Abraço, beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!